Fala amigos e amigas do PES, inscritos no meu canal, estou aqui para mais um vídeo, dessa vez eu vou dar uma dica aqui para o pessoal, porque o pessoal está reclamando muito nesse PES, rapaz, meus jogadores cansam, meus jogadores não aguentam o jogo inteiro, meu meio de campo morre, o jogador fica andando, e eu vou estar mostrando para vocês como eu faço para o meu time aguentar o jogo inteiro. É um pouco complicado, mas é uma forma muito boa, eu acredito que vocês vão gostar. Vou mostrar ali nas minhas táticas o que eu faço, quero que vocês olhem, testem no time de vocês, vejam se vai dar certo, e depois comentem, comentem o que acharam, curta, curtam aí o vídeo, compartilhem com amigos de vocês, passem aí para a comunidade do PES, eu acredito que todos vão gostar. Beleza galera, então vamos para o vídeo. Bom galera, já estou aqui no meu game, já estou indo ali, vou escolher o time aqui, vou pegar a minha Juve, que é o time que eu estou jogando nesse PES, e vou estar mostrando para vocês como eu faço para que meus jogadores aguentem o jogo inteiro, que eu acho muito importante. Primeiro, pera, deixa eu mudar isso aqui, as setas ali estavam todas vermelhas, quando eu treino contra a máquina, eu boto no modo lenda, e ainda boto meu time com seta toda vermelha para poder ficar ainda mais difícil, beleza? Agora vamos ali galera, eu vou carregar aqui a minha tática, eu vou estar mostrando para vocês. O primeiro, que eu acho muito importante, a gente identificar quem são nossos dois principais jogadores, nossos dois principais jogadores do time, para a gente preservar eles, beleza? Porque, preservando, eu estou mostrando aí para vocês, os três que eu vou substituir durante o jogo, que é o Quadrado, Pijanich e Kedira, esses três são substituíveis. Então, como eu tenho que substituí-los, porque eles vão cansar, eu pego meus dois principais jogadores, que é o Dybala e o Cristiano Ronaldo, e boto o pivô de contra-ataque neles. Botando o pivô de contra-ataque neles, eles não vão voltar para marcar, eles vão ficar lá, vão ficar preservados e vão aguentar correr o jogo inteiro. Entendeu galera? Então, é muito importante partir desse princípio, galera. Todo time que vocês pegarem, seja ele Juventus, pode ser Real Madrid, pode ser qualquer time, vocês identifiquem seus principais jogadores, que joguem no ataque, beleza galera? Você tem que jogar no ataque, porque se você botar pivô de contra-ataque no meia, logo o meia não vai voltar, então você vai ficar desfalcado ali no meio de campo. Tem que ser jogador ofensivo do ataque, beleza? Então, esses meus dois meias aí, Kedira e Pijanich, eles vão cansar rapidamente, porque os meias cansam bastante no jogo. E o Quadrado, ele até aguenta o jogo inteiro se preservar ele, mas mesmo assim eu substituo ele. Mas aí o que eu faço? Eu boto o Matuidi de volante ali, vocês podem ver a resistência dele em 93. Eu prefiro o Matuidi com um MLG, mas eu prefiro, eu boto ele de volante no meu time, por causa da resistência dele, e aí porque eu vou lá e coloco o defensivo nele. Logo, o Matuidi aguenta o jogo inteiro sem cansar. Ele acaba o jogo com a barra próximo da metade, ele não cansa, então ele fica no pique. O Kedira e o Pijanich cansam, mesmo botando eles de volante, porque eles têm resistência baixa. Então eu boto o Pijanich e o Kedira para jogar solto, porque eles cansam mesmo, então eu vou substituir eles. Aqui na zaga, galera, eu boto três zagueiros, tá? Eu jogo com três zagueiros, nessa versão eu tô jogando com três zagueiros, por causa que tá tendo muito triângulo. Até boto de vez em quando dois laterais quando eu tô usando o resultado, mas aí não curto muito. Vocês viram, o João cancela, tem uma resistência muito baixa, eu não curto lateral com resistência baixa. E os laterais costumam cansar também. Então o que eu faço? Eu tenho dois negócios defensivos ali para usar, instruções avançadas. Então eu boto uma no Matuidi, uma no Alexandro. Os meus três zagueiros não cansam, os zagueiros não cansam, eu aguento o jogo inteiro. E eu botando o defensivo no Alexandro, que eu vou botar ali agora, e no Matuidi, os dois também não cansam. Logo, o que que aconteceu? Eu tenho ali três zagueiros que não vão cansar, eu tenho um lateral e um volante que não vão cansar. E eu tenho os dois atacantes lá na frente que também não vão cansar. Então, três jogadores meus ali, são os três que vão ser substituídos por três suplentes. Entendeu mais ou menos, galera? Então, você tem que preservar seus jogadores, porque nesse jogo, o jogador, quando ele está cansado, ele fica andando em campo. Andando, ele fica olhando a bola passar. Isso quando ele não sente a coxa, sente câimbra, que acontece bastante. Acontece muito esse jogo, o cara pedir para sair do jogo. E às vezes, se você não fizer isso, ele sai como se eu tivesse sido machucado. Aqui, galera, vou mostrar para vocês as minhas substituições no segundo tempo. O que que eu faço? Eu pego o Dybala, jogo para a mate. Jogo para a mate porque ele está descansado. Isso normalmente com 60, 70 minutos de jogo. Aí, o Dybala, eu jogo ele ali para a mate. Eu coloco o Douglas Costa. Isso aqui, é eu fazendo o jogo, em caso eu esteja precisando fazer gol. Aí, eu tiro meus dois MLG e boto para dois mate. Boto o Douglas Costa ali de mate, porque eu gosto do Douglas Costa buscando o jogo, ele é muito liso. Boto o Dybala de mate também, volto ele. É importante tirar o pivote contra-ataque do Dybala, porque ele agora foi para o meio. Ele não pode mais ficar com o pivote contra-ataque, mas mesmo assim, ele vai aguentar o jogo inteiro. E boto o Bernadette lá de SA e o Mandzukic de centro-avante ao lado do Cristiano Ronaldo. Isso eu faço, galera, precisando de buscar resultado. Ah, pô, 60 minutos, o jogo está 2x1 para o adversário. Fazer substituição, o que eu faço? Coloco essa formação, dois mate, três no ataque. É importante, galera, essa cartinha ali do jogador do Bernadette, super substituto. Prestem atenção nessa cartinha. Ele e o Douglas Costa têm elas, ou seja, eles entram voando. Então, é importante, Douglas Costa e Bernadette, quem gosta de jogar de Juventus, sempre no segundo tempo, galera. Não insistam. Talvez o Douglas Costa até aceitava o Douglas Costa no primeiro tempo. Mas, no segundo tempo, o homem entra voando. É muito melhor do que começando desde o início. Isso com outro time também. No Manchester United tem o Martial. No Manchester City tem o Sané. São todos super substitutos. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês as minhas substituições em caso de eu estar vencendo o jogo. Quando eu estou vencendo o jogo, o que eu faço? Eu coloco MLD, MLE, um MLG ali e deixo dois centroavante. Aí, aqui no MLD, eu coloco o Bernadette. E lá na meia esquerda, eu coloco o Douglas Costa. Por quê, galera? Eu vou tirar os três atacantes. Eu vou botar esse MLD e MLE que vão voltar para marcar. E, ao mesmo tempo, eles vão contra-atacar. Por causa da velocidade deles. Eles vão ser muito perigosos ofensivamente. E também voltaram para marcar. E ali na meiauca ali, o que eu faço? Em vez de colocar a manzokite, eu coloco o N-Khan. Que fica ali de MLG indo e voltando. Os dois centroavante ficam presos lá. No caso, Dibalik e Xanonado vão ser muito perigosos. São jogadores tops. Então, essa é a minha formação quando eu estou vencendo o jogo que eu preciso segurar. Beleza? Agora, vamos para a minha formação. Para a minha forma... Para as minhas substituições quando o jogo está equilibrado. Ah! Substituição, jogo 2x2, jogo equilibrado. Eu tenho que ganhar o jogo, mas, ao mesmo tempo, não posso me expor. Porque o empate também não é ruim. Então, vamos lá. O que eu faço? Coloco o N-Khan no lugar do Kedira. Porque eu gosto bastante dele ali. Coloco Bernadette e Douglas Costa, cada um de SA, um de um lado, outro do outro. Os dois vão entrar voando e recuo o Dybala para a mate. O Dybala entrando de mate. Tiro pivote contra-ataque dele. E aí, você vai forçar bastante a jogada ali com Douglas Costa e Bernadette. E é importante aí vocês perceberem que, ao fazer isso, Ao fazer isso, vocês vão manter o time sempre jogando em alto nível. Sempre correndo em alto nível. O Alexandre vai estar descansado. Quirini, Borutti, Basagre também. Matuidi também. O Douglas Costa, meu irmão. Vai ter parecido que ele entrou no jogo. O Douglas Costa, não. O Cristiano Ronaldo vai estar parecendo que ele acabou de entrar no jogo. Porque o homem vai entrar voando. Então, vai entrar voando não, né? Vai se manter voando. Então, é por isso que eu gosto dessa formação aí. Beleza? Ali, eu vou mostrar pra vocês aqui instruções ofensivas. Eu uso contra-ataque. Provocador passe curto. Área de ataque ampla. Posicionamento manter formação. E alcance de apoio na metade. Essa área de ataque ampla aí, galera. Depende do seu adversário, beleza? Se você achar um adversário que ele está marcando muito bem pelos lados, Você troca pra marcação centro. Ah, mas ele está marcando muito pelo centro. Você muda pra ampla. O jogo não está encaixando. Você troca de novo. Você tem que tentar enganar seu adversário. Ali nas instruções defensivas ali, eu boto retranca. Área de contenção, meio campo ou ampla. Depende do seu adversário. Se ele ataca muito pelos lados, você deixa ampla. Se ele ataca muito pelo meio, você deixa no meio. E a pressão é destracional. Se você botar agressiva, galera. Agressiva, os jogadores antecipam demais a bola. Você fica mais propício a tomar triângulo. Tomar lançamento por cima. Eu já antecipo muito sozinho. Então, eu prefiro deixar dessa forma. No tradicional, beleza? A linha defensiva, eu deixo ali no 2. E a densidade, eu deixo lá em cima. A linha defensiva ali também depende de como você estiver precisando do resultado. Se você estiver precisando do resultado, você sobe essa linha defensiva aí. Você bota ali pressão na frente. O provocador ali, passe longo, galera. Eu não gosto de usar. Por quê? Mesmo jogando no contra-ataque, eu... Eu venho tabelando muito nos meus contra-ataques. Os meus contra-ataques não são de passe longo. Os meus passe longos, eles são depois que eu tabelo com centroavante. Eu não indico para ninguém sair do lançamento lá da zaga direto para centroavante. É importante vocês virem tabelando. Depois que tabelou com centroavante, ele passou. Aí você pode enfiar a bola nele ou enfiar no ponta. Mas o lançamento do zagueiro direto para centroavante só se for para escorar em casa e estiver tomando pressão. Beleza, galera? Então, estamos finalizando aqui mais um vídeo. Gostaria de agradecer a todos aí. Forte abraço. Em breve vem mais vídeos aí. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.